Salve galerinha, canal Sou Chapadeiro, sou o Vinicius Hoje nós estamos aqui na Projeto Sempre Viva em Mucugi, Bahia Mostrar pra vocês aí depois o Museu do Garimpeiro A Cachoeira do Tiburtino e a Cachoeira da Piabinha Que fica aqui também, bem pertinho, é trilha, bem tranquila Não há necessidade de guia A história do diamante na Bahia remonta ao século XVIII Quando o Brasil era uma colônia portuguesa E a região da Chapada Diamantina começou a ser explorada por bandeirantes Em busca de ouro e pedras preciosas Mucugi, uma das mais antigas cidades da Chapada Diamantina Foi fundada no século XVIII Foi a primeira localidade baiana onde foram encontrados diamantes de real valor A descoberta das jazidas ocorrida em 1844 Foi feita por um garimpeiro conhecido como Cazuza do Prado Que encontrou as primeiras pepitas nos cascalhos do rio Mucugi Após a revelação da descoberta Houve uma corrida desenfreada de milhares de pessoas em busca do sonho da riqueza rápida Em 1848 já havia no local uma população de mais de 30 mil habitantes A maioria garimpeiros e comerciantes Surgia assim a povoação de Mucugi do Paraguaçu O projeto Sempre Viva é uma organização localizada na cidade de Mucugi, na Bahia Que visa preservar uma planta que foi muito extraída de maneira predatória na Chapada Diamantina A Sempre Viva A Sempre Viva é usada tradicionalmente nos buquês de flores das noivas Além de também ornar embalagens de presentes e ambientes como a sua própria casa O projeto Sempre Viva está localizado dentro do parque municipal de Mucugi E a partir do projeto se tem acesso a duas principais cachoeiras do parque A cachoeira da Piabinha fica bem ao lado do centro de visitantes Há apenas 3 minutos de caminhada Atravessando para a outra margem encontramos a trilha que leva para a cachoeira do Tiburtinho Aqui galera paga uma taxa de R$ 20,00 por pessoa E fica bem pertinho de Mucugi Para quem vem também de Andaraí Também fica próximo Mucugi aí fica na faixa de uns Uns 20 quilômetros Aqui galera nós temos a fruta do Mucugi Para quem muitas pessoas não sabe Mucugi é o nome de uma fruta Existe o Mucugi e o falso E também tem o comestível Vou mostrar para vocês aqui como é que é A folha e a árvore do Mucugi Não está no tempo ainda no Mucugi Mas vou mostrar para vocês aqui como é que é a planta dela Mucugi 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 Como eu falei para vocês, a cachoeira é bem próxima, você vê aí que é um quilômetro e meio, cachoeira do Tiburtino, é onde tem uma quantidade maior de água, bom para banho também, e logo ali atrás tem a cascata da Piabin, que hoje está com pouca água, mas a gente vai passar ainda na volta, beleza? E aí galera, aqui ó, é um quilômetro, é um quilômetro, é um quilômetro, é um quilômetro, é galera, aqui é uma trilha bem plana, para quem não quer pegar a trilha muito difícil aí, é curta, plana, não tem quase subida nenhuma, bem de boa, recomendo aí para quem não quer pegar muito peso aí na trilha, trilha bem tranquila. E aí 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 Aqui galera, ó, com 1 quilômetro e 36, a gente já chega aqui no Rio Cumbuca, aqui você já pode parar aqui para tomar um bom banho, e depois seguir lá para a cachoeira do Tiburtino, e aqui tem um lagão bonito para tomar banho, Ali também tem umas cascatas boas Rasas, né? Pra tomar banho Beleza Rio Gumbuca aqui que chama Um lugar aqui rico de água, hein, galerão? E é muito bom de água aqui, né? Vamos atravessar ali, ó Pra seguir a... Até a cachoeira do Tiburtino aí Aqui, galera, é no Cidão de Rio, viu? Muita água Água o ano todo aqui, ó Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó, ó Amém. 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 É isso aí galera, estamos encerrando por hoje, hoje conhecemos aí a cachoeira do Tiburtino, passamos aqui também pelo córrego da Piabinha, e peço apoio de todos aí para se inscrever no canal, compartilhe o vídeo, dê um like, não deixe de comentar aí embaixo, qualquer dúvida aí, ou está colocando aí o track log aí, da trilha até aqui, de Mucuge, saindo de Mucuge até aqui, projeto sempre viva, valeu, até mais, muito obrigado a todos, aqui galerinha, no fim da trilha também, se quiser tomar um banhozinho aqui, tem uma ducha natural, hoje nós vamos fazer aqui a trilha da Cachoeira de Rodas. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto